Boa noite Marquinhos, parabéns pela vitória hoje. A primeira pergunta é do Emerson Romano da Rádio Tatiaia. Podemos dizer que foi uma vitória maiúscula de um time que foi consciente em campo? Boa noite, acho que um grande jogo, né? Digno de um clássico e que o América soube ter o comportamento mental, o comportamento tático e sobressaiu tecnicamente, né? A partir do momento que ficamos com a mais, então, ficou mais evidente ainda, né? Pela postura que voltamos pro segundo tempo, melhores até organizados, porque muitas das vezes, quando a equipe tem um a mais, não sabe jogar com esse um a mais, mas não foi isso que aconteceu, né? Em especial quando nós retornamos no segundo tempo. Jogamos mais postado, melhores posicionados e tivemos total o controle das ações do jogo e poderíamos até ter saído com um placar maior do que foi esses dois a zero. Pergunta do CJ da Rádio 98. Marquinhos, como treinador talvez você prefira uma análise coletiva, mas hoje tivemos algumas estreias. Queria que você comentasse as atuações do Everaldo, Conte, Cáceres, principalmente o Everaldo, que começou como titular, fazendo aquele corredor que era ocupado pelo Ademir. Olha, acho que todos, dentro desse processo inicial, estão de parabéns, né? Buscando uma melhor condição, primeiro física e depois, é natural, o entrosamento, né? Pela falta de jogo e pela falta até de consistência de jogos em sequência, é natural que se tenha ainda pendente esta situação. Agora é difícil comparar o Ademir, já foi dito como, ah, o Carlos jogando do lado direito, querendo fazer o Ademir, não. O Ademir é cada qual com seu qual, tem as suas características, né? Nós não temos um jogador com o perfil e característico do Ademir, nós temos um jogador com a característica do Everaldo, com a característica do Carlos, com a característica do Gustavinho, e a gente vai adequando para aqueles atletas que aqui estão e que a gente tenha certeza que vão evoluir, assim como uma vez o Ademir também evoluiu. Chegou, tendo conhecimento a nível nacional, chegou com déficit técnico, tático, né? Físico e evoluiu dentro do processo, eu não tenho dúvida que os demais atletas também irão evoluir e aproveitar bem a estrutura, este trabalho que está sendo feito para que, assim como o Ademir, eles também possam nos ajudar e aí trilhar a continuidade de carreira de cada um. O Felipe Minto, da Rádio Elos Sabará e o Marcelo Augusto, do Portal Plox, eles falam sobre o América ter tido consciência para aproveitar a vantagem numérica e perguntam se o time que jogou hoje é o esboço da estreia da Libertadores. Olha, em relação a estar com a mais, como eu falei anteriormente, né? Ter um atleta a mais, muitas das vezes, e isso aconteceu no final do primeiro tempo, nós querendo acelerar muito o jogo, né? Posicionando errado o nosso time taticamente, muitas das vezes nós estávamos dando contra-ataque para o Cruzeiro. E tendo um atleta a mais, tem que ter esse comportamento tático posicional, daquilo que nós já treinamos também nessa pré-temporada e vai lembrar, ressaltar que ainda estamos em pré-temporada. Ela encerra-se na quarta-feira que vem, né? Esse termo de pré-temporada. Usamos esses jogos iniciais justamente para dar essa preparação para os atletas, não só aqueles que aqui estavam, para aqueles também que subiram oriundos das categorias de base e os contratados que chegaram. Então, esse é o contexto desse início de pré-temporada. E o time que iniciou, sem dúvida nenhuma, é um time forte, um time que já tem um conjunto, né? Há algum tempo uma espinha de uma equipe bem informada e que a gente vai dar sequência pensando no Campeonato Mineiro e na estreia da Libertadores. O Paulo Azereda, da TV Horizonte, ele cita que, na opinião dele, o América, até os 15 primeiros minutos, sofreu certa pressão do Cruzeiro e fala sobre o lance do Vagninho, se essa expulsão se determinou, no caso, a vitória do América hoje. Qual a sua avaliação sobre isso? Primeiro, nós estávamos jogando fora de casa, com a presença da torcida adversária, né? Em grande número e maior número. E é natural que eles se lançassem à frente. Num clássico, quem joga em casa, né? Tem essa postura mais agressiva, mais ofensiva. Isso seria natural. Mas eu não vejo de que nós tivemos uma postura defensiva. Acho que estava um jogo muito igual. Nos 15, até a expulsão, estava um jogo lá e cá. Um jogo truncado, um jogo tático, um jogo estudado. E é claro que a expulsão, ela torna-se, né? Um fator que, para aquela equipe que tem um a mais, ela pode se tornar determinante. Mas, como eu falei, tem que saber jogar com um a mais. Muitas das vezes, as equipes que tem um atleta a mais, acabam não sabendo se aproveitar deste atleta a mais. A Giovana Oliveira, da Rádio Confidência, pergunta sobre o peso desse triunfo hoje para a sequência de jogos importantes que o América tem. Olha, é importante, claro, que vencer um clássico, vencer o Cruzeiro. Historicamente, né? Num recorte dos últimos anos, o América tem levado vantagem nesses confrontos. Mas não podemos dar o peso maior, o qual se tem para esse início de temporada e início de Campeonato Mineiro. Ainda tem muitas coisas, alcançamos a vice-liderança, tem quatro equipes com seis pontos. Eu acho que nós estamos, passo a passo, procurando evoluir a equipe individualmente para que, coletivamente, a gente possa chegar no estágio bacana, nesse início de Libertadores e final de Campeonato Mineiro. O Caian Oliveira, do Portal Futebol na Veia, ele comenta que a torcida esperava bastante essa vitória hoje no clássico. Então, ele pede para você mandar um recado para o torcedor do América nesse momento. Primeiro, agradecer ao torcedor, né? Pela confiança, por acreditar e com os pés no chão. Acho que a humildade, a simplicidade, o trabalho faz com que os resultados possam ser colhidos ali na frente. Nós estamos num início de processo. Não porque ganhamos, poderemos também ter saído derrotados daqui, mas gostei da postura dos atletas no pré, no durante e no pão de jogo com pés no chão, com muito equilíbrio, sabendo que não ganhamos nada, né? Mesmo que, caso tivesse havido a derrota, também não perdemos nada. Eu acho que estamos num processo de evolução e estamos num procedimento para qual a equipe vai chegar num determinado momento da temporada no seu êxito, naquilo que nós queremos. E a última pergunta, o Léo Campos, da Rádio Super, ele faz uma avaliação aqui sobre o time hoje e pergunta se a base que você encontrou para esse jogo vai ser mantida, se você ainda vai mexer um pouco até a estreia da Libertadores. Não, dentro do nosso planejamento nós vamos estar rodando elenco. Pelo calendário que se tem esse ano, nós não podemos pensar apenas no dia 23 de fevereiro, no dia 2, 3 de março, nessa fase da Libertadores. Nós temos que pensar no ano como um todo. Eu acho que, claro, que pela história, né? De 109 anos do clube, esse jogo da Libertadores, ele torna-se, tem um peso grande, mas nós temos que trabalhar os atletas pensando a médio e longo prazo e não apenas nesses jogos que temos da fase eliminatória, né? Da Libertadores para chegar à fase de grupo. Então nós temos que ter essa consciência que vamos rodar o elenco, ainda vamos ter que evoluir dentro de um processo físico e, taticamente, eu gostei do comportamento, gostei da atitude, gostei do posicionamento, daquilo que nós preparamos, trabalhamos e executamos e, por isso, fomos merecedores de sair com a vitória. Certinho, Marquinhos. Obrigado. Boa noite. Boa noite.